Olá fazendeiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu uso as minhas fazendas de apoio foi uma pergunta da... olha, uma sugestão da Andresa e ela falou, oi Fazenda Elite, tudo bem? eu vi o vídeo sobre a fazenda de apoio e amei muito, obrigado gostaria de saber, na sua opinião, quais as coisas mais importantes pra fazer na fazenda de apoio tipo só plantar, adquirir máquinas, seria super legal então eu vou fazer hoje o vídeo pra tirar a dúvida dos fazendeiros como usar a fazenda de apoio então eu uso a minha fazenda de apoio pra fabricar suprimentos como leite, queijo, nata e me ajudar em algumas tarefas também, por exemplo, do barco, do caminhão mas antes de começar o vídeo, deixa seu like, compartilha aí com os outros fazendeiros e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui e essas dicas que ajudam muito a gente aqui na nossa fazenda vou clicar aqui e mostrar pra vocês as minhas fazendas de apoio a Fazenda Elite é a principal, que tá no nível 95 e aí tem a Fazenda do Elite, Fazenda Império, Fazenda Pose e a do Elite aqui que é Sensei, tá? cada uma tá nos seus níveis aí, né? e aí eu uso conforme eu preciso, tá? se eu tiver em um evento, eu uso pra me ajudar no evento por exemplo, fabricar produtos pra mandar pro barco então eu foco aí se a minha fazenda tiver os produtos eu faço a produção nessa fazenda depois eu passo lá pra minha fazenda principal quando eu não tô em evento, eu uso assim, desse modo aqui, ó vou mostrar pra vocês eu vou fazendo os insumos que eu mais preciso, ó xarope, acera, tecido que eu uso muito então eu vou produzindo aqui e vou fazendo já pra vender depois lá na bancada uma moeda e pegar na minha fazenda principal xarope, então eu uso bastante também eu vou colhendo aqui, ó não deixo faltar, vou colocando aqui já a cana pra plantar e faço mais xarope não dá pra fazer xarope, eu vou fazer o açúcar mascavo pra não perder aqui o tempo da produção tecido também, eu uso bastante pão de milho pra fazer lá os nachos, né? as coisas geleia, super importante você botar a geleia pra produzir aqui principalmente, acho que demoram mais, aqui a maioria demora muito, né? então você vai produzindo aqui porque você impede em pedidos de barco e de caminhão e aí você tendo aqui na fazenda de apoio pra pegar, você não passa sufoco então já peguei algumas aqui, porque a gente estava em evento então peguei já e passei pra lá, pra fazenda principal então aqui o meu foco é fazer os suprimentos, tá? então eu vou fazendo os suprimentos pra minha fazenda principal e aí eu vou colhendo aqui vou colher aqui o ovo pra fazer ali o pão de milho biscoito nunca deixo também faltar aqui ração, porque a gente precisa muito na fazenda de apoio então sempre é importante você colocar a ração também pra fazer ó, vou completar aqui 10 que é o produto que eu vou é... usar, né? ó, 10 eu tenho 8 e coloco aí biscoito porque eu tenho... tá zerado o biscoito então eu já passei lá pra minha outra fazenda importante você também fazer, ó sorvete de morango, que demora muito aqui as outras coisas aqui da máquina de sorvete muito importante já na parte aqui de laticines eu coloco, quando eu não estou em evento é... eu vou selecionando a fazenda e vou dando produtos específicos pra ela por exemplo, aqui na fazenda do Eli eu deixei só produzindo a nata porque aí se eu precisar, né? eu vou distribuindo as natas pras outras fazendas e pra fazenda principal deixa eu plantando aqui eu vou plantando eu vou colhendo e vou sempre colocando aqui a ração pra fazer pra não faltar então aqui já tinha uma aqui com fome vou colher aqui o leite e vou colocar e vou colocar aqui já a nata pra fazer então tenho duas natas aí, ó tenho bastante queijo manteiga não tem nenhuma e aí, tá vendo? cada uma delas eu vou cada um de laticines aqui eu vou colocando pra produzir em uma fazenda de apoio aqui na fazenda do Eli e coloquei a nata vou alimentar aqui as vaquinhas pra não ficar com fome e aí já daqui a pouco colher aqui vou fazer o sorvete de chocolate que eu não tenho esses aqui porque eu já colhi lá eu tava precisando pra uma tarefa já coloquei pra vender também uso pra fazer aqui barra de ferro barra de prata tem uma ovelhinha aqui com fome e aí eu uso assim minha fazenda de apoio tá? uma delas aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer não vou mostrar agora pra vocês as outras fazendas e mostrar como também está a área de pesca a área de pesca também é super importante que aí eu vou colhendo peixe, né? os filés de peixe porque eu vou usando aqui pra fabricar alguma coisa e passo também pra minha fazenda principal então já tô com a com a lagosta liberada aí também uso também pra passar pra minha fazenda principal é super importante isso eu gosto muito da fazenda de apoio porque a gente não passa sufoco porque aí eu pego tudo depois eu boto lá na banca uma moeda e pego na fazenda principal lá fazendo elite fica aí tudo tudo que eu tô precisando aí eu passo pra lá importante sempre deixar nas últimas prateleiras eu deixei ali porque tava com pressa mas aí vou botar aqui o queijo agora é uma moeda vou colocar também o tecido é uma moeda e o pão e o pão também que a gente usa muito o pão pra fazer lá o sanduíche e aqui o pão de milho então tá aí ó bota uma moeda e vou lá pra fazenda principal pegar que a minha aqui é fazenda elite vou aqui na barra de amigos procuro a fazenda do Eli vou até a banca lá nas últimas prateleiras instalar os produtos e pego os produtos que eu quero então tá aí importante você deixar nas últimas prateleiras a uma moeda porque a gente tem a regra aí de deixar sempre na quando a gente tá passando de uma fazenda pra outra ou ajudando algum amigo tá então tá aí ó tenho bastante coisa né meu celeiro aí tá cheio aqui tá faltando açúcar refinado então eu coloco aqui na minha fazenda principal pra fazer também tá porque aí já ajuda muito então não deixo de fazer aqui na fazenda principal mas como aumentou aí eu tenho todas as máquinas não dá vazão né só a fazenda principal fazendo então a gente precisa da fazenda de apoio então eu vou aqui na império porque aqui na império eu deixei o açúcar refinado pra fazer tá aí tem também mel tem tecido tem pão tem geleia então a fazenda principal e aqui já deixei o queijo pra fazer as máquinas estão com fome ali que aqui como é queijo precisa de muito leite pra fazer então às vezes não dá vazão então já alimentei vou colher aqui o queijo e colocar pra fazer aqui mais queijo ó nata mas aqui é do queijo se eu precisar de nata pra fazer eu pego lá da outra fazenda que tá destinado a fazer a nata tá então aí também tem geleia já vou colocar mais geleia também pra fazer porque geleia é muito demorado então se você precisar já vem aqui na fazenda de apoio colhendo aqui o açúcar refinado e já coloco também a cana de açúcar pra plantar é vou mostrar aqui pra vocês aqui essa banca vou aqui na banca lá nas últimas prateleiras ó deixo todos os produtos que eu coloquei eu vou colocar mais aqui agora pra mostrar pra vocês sempre na última prateleira há uma moeda então coloquei o açúcar vou lá na fazenda principal na fazenda elite vou na barra de amigos e puxo até onde a fazenda império tá então tá aí e pronto já aumenta lá o açúcar no meu celeiro né se eu precisar fazer alguma produção com açúcar refinado eu tenho aí seis garantidos aí já até ficar pronto no meu engenho aí tá fabricando então e eu deixo minhas máquinas ó sempre com produtos sempre com produtos produzindo porque sempre tem evento de caminhão barco e precisa de produtos tá vou aqui na pose na fazenda outra fazenda de apoio que eu tenho e aí ó tem mais açúcar refinado pão tem mel então vou colher aqui o néctar e fabricar mais mel que também se eu precisar de mel não vou passar sufoco e aí mais açúcar refinado plantações também super importante você deixar o que você usa mais né eu aqui sempre coloco as mesmas plantações em todas então deixa a mesma configuração em todas porque facilita aqui de o plantal então sempre vou colocar a mesma sequência e aí como eu tenho quatro né fazendas de apoio se eu precisar vou catando em todas e vou colocando lá na banca também passando pra minha outra fazenda lá tá vou colocar aqui o açúcar refinado o açúcar mascavo pra fazer pra já colher tá então ponta aí outra coisa também legal se você tiver alguma tarefa aí ó deixar esses arbustos árvores pra reviver quando você precisar lá da tarefa de reviver árvores que aí te ajuda também a fazenda de apoio aqui eu já deixei o leite de cabra pra produzir então vou colher aqui mais leite de cabra e vou produzir lá então cada fazenda deixa um produto destinado pra fazer então aqui já vou colocar tá faltando milho deixa eu pegar aqui e colocar já ração de cabra pra próxima quando precisar aqui e vou colocar o queijo de cabra pra produzir aqui então essa é a fazenda vai ficar destinada a leite ao queijo de cabra e também eu deixo aqui ó barras pra fazer aqui deixa eu catar essa recompensa conquista aqui diamante xp tá aqui tomate seco a gente precisa muito também pra fazer salada então já faço também e aqui tem algumas alguns sorvetes que já colhi também da outra vez essa máquina aqui então não pode ficar parada tem algumas que eu deixei só duas pra não gastar muito diamante né também não tenho muito aqui diamante nessa nessas fazendas de apoio é mas quando eu tenho eu vou abrindo aí os espaços das máquinas tá vou colocar aqui mais açúcar pra eu pegar lá da fazenda de apoio tomate seco que eu preciso fazer saladas e pão então coloco aqui nas últimas prateleiras deixa eu ver se tem mais alguma coisa ah xarope vou colocar aqui o xarope pronto deixei aí deixa eu ver mais o queijo de cabra quatro agora eu vou lá na fazenda principal acho que eu voltei aqui pra fazenda opa eu voltei aqui de novo pro pose ó voltei de novo calma aí opa deixa eu voltar aqui pra fazenda principal pronto embolei aqui voltei vou aqui ó na pose e vou catar lá vou pegar os produtos que eu deixei lá nas últimas prateleiras tá é uma moeda voltando pra fazenda então a fazenda de apoio serve pra você te apoiar nos insumos e nos eventos que você precisar aqui nessa fazenda sensate deixei também ela aqui tá no nível 22 então tá baixinho então não tem muita coisa pra deixar mas eu deixei aqui ó manteiga pra fazer esses bônus aí que a gente ganha eu também passo tudo pra fazenda principal tá então quando a gente colhe aí é é leite colhe plantações a gente ganha o bônus que eu vou juntando vou aumentando aqui também né mas eu passo lá pra fazenda principal também que ajuda também se eu quiser aumentar terras aumentar celeiro silo eu vou passando pra lá vou juntando tudo passo pra lá e já aumento então eu vou colher aqui o que eu mais uso trigo vou fazendo eu vou montando minha plantação aqui também que eu eu trato como se fosse uma fazenda principal né eu deixo todas as plantações e tudo pra eu não passar sufoco aqui também se eu quiser montar produzir alguma coisa lá pra fazenda então tem que ter todos os produtos também tá ó ganhei duas pais eu vou juntando aqui e vou passando pra lá aí eu vou comprando aos poucos aí as ovelhas né porco porque eu também se eu precisar aí de bacon lã eu também cato aqui da fazenda de apoio e passo pra lá pra fazenda principal então eu vou montando a fazenda de apoio como se fosse uma fazenda principal porque ela vai me apoiar em tudo lá na outra fazenda na minha fazenda principal então eu vou colocando aqui eu vou catando aqui eu já peguei vou deixar pra depois porque já não tem mais vou colocar o tecido aqui pra fazer tecido nunca é demais e aí tá a fazenda de apoio vou ver o que tem pra mandar pra lá pra outra fazenda aqui deixa eu ver não tem muita coisa porque eu já peguei bastante coisas nos últimos dias teve muito evento de caminhão de barco então já deixei praticamente sem nada aqui então eu vou pegando aqui o que restou pra passar pra lá pra fazenda principal então tá aí eu vou lá pra fazenda sensate essa aqui e vou pegar então tá aí então uso basicamente pra isso me ajudar nos insumos e não passar sufoco aqui quando eu quiser produzir alguma coisa e precisa sempre quando a gente tá precisando pra alguma coisa pra manteiga sempre falta manteiga ou sempre falta açúcar refinado então a fazenda de apoio ajuda muito nessa questão de insumos como é pão açúcar não passa sufoco nunca mais passei sufoco com isso e minhas máquinas aí ó com os produtos também pra colher eu deixo assim pra não eu pegar muito espaço do celeiro então eu deixo aqui ó tem pra fazer donantes simples pra fazer porque ele é a base desses outros aqui ó então eu deixo mais ou menos 5 de cada aqui nessa máquina de doces eu vou produzindo aqui conforme a necessidade aqui eu sempre preciso vou botando 10 aqui mais um e aí eu vou juntando 10 desses mais rápidos pra depois fabricar os que demoram mais né como ainda não tenho na fazenda de apoio eu vou fabricando aqui o que demora menos depois eu faço aí o que demora mais que é o chocolate o pirulito e a gominha mas quando liberar lá na fazenda de apoio eu já vou colocar também pra fazer então daqui a pouquinho lá a fazenda do Elis já tá liberando a máquina tá e aqui eu vou fazendo também ó vou colhendo o meu mel pra fazer o que eu tenho menos então o mel que tá zerado vou botar o mel pra fazer e volto aqui na fazenda do Elis porque aqui já tem é a cera liberada então a cera tá liberada eu coloco a cera pra produzir aqui aqui tem 5 ceras depois eu passo pra lá pra fazenda é principal aqui na nessa outra fazenda eu não tenho a cera liberada mas eu tenho o mel então eu vou colher aqui ó a cera vai tá liberada no 48 vou produzindo o mel aqui e depois eu passo pra lá pra fazenda principal então também não passo sufoco tá deixa eu ver aqui a outra essa outra aqui também não tem a cera mas tem o mel já colhi até aqui ó já tô até fazendo já tá depois só juntar tudo na banca e passar lá pra fazenda principal tá aqui eu deixei o leite o queijo de cabra nessa outra fazenda eu deixei destinado a nata e aí a gente vai deixando cada fazenda com produto específico aqui eu deixei o queijo então daqui a pouco eu vou colher mais leite pra fazer aqui o queijo tá e aqui nessa outra aqui na doeli eu deixei destinado a manteiga então cada fazenda tem o seu é o seu item específico pra fazer depois só bota na banca deixa eu colher aqui logo quando eu preciso de plantação o que que eu faço então eu escolho a fazenda de apoio que tem o mais espaço no silo né aqui deixa eu só pegar aqui essa não tem muito espaço mas deixa eu ver aqui qual que tem mais espaço que aí eu escolho essa por exemplo tem um evento que precisa tem um pedido lá no caminhão que tá pedindo soja e tomate né sempre tem essas coisas né então eu preciso de soja de tomate o que eu faço eu escolho uma fazenda aqui ó vou escolher essa aqui que tem mais espaço no silo e vou plantar e planto aí o que eu quero então é o pedido lá por exemplo vem soja então eu pego aqui soja vou plantar soja aí acabou a soja aqui o que que eu faço eu pego de outra fazenda né pra completar aqui eu vejo no jornal se eu tiver aí no jornal a uma moeda que eu acho que é difícil ter só já uma moeda mas se tiver no jornal eu compro e planto aqui já pra por pedido ou então eu vou aqui na minha fazenda de apoio que é mais fácil né vou colher aqui a soja e também vou colher aqui o tomate que vamos dizer que é um pedido aí que pede sempre pede aí tomate e soja coloco aqui o tomate a uma moeda também e a soja aqui que tem pouquinho a uma moeda pronto vou lá na fazenda que eu escolhi pra plantar aqui essas plantações essas sementes né então vou pegar aqui o tomate e a soja e planto aqui a soja deixa eu plantar aqui e aí eu vou esperando ela né o tempo dela pra colher e vou plantando aqui até dar a minha o meu pedido lá e assim eu faço pro pedido do bar pedido do caminhão então eu preciso de uma plantação específica aqui eu vou botar tomate ou tô precisando de tomate né então bota aqui o tomate e aí vou colocando também os os que demoram mais ó se eu tiver precisando de batata eu vou botar batata e aí eu vou botar aqui o que tiver toda hora eu esbarro aqui vou colocar aqui ó é tem pouco milho então vou botar milho então se eu tiver também precisando na minha fazenda e tiver liberado na minha fazenda de apoio eu vou colocando aqui a plantação e depois eu vou colhendo também tá e aí ela vai ajudando a gente e aí se você quiser colocar nas outras fazendas né se você tiver as outras fazendas eu vou vai colocando também e aí também tem os produtos que demoram mais ó pra colocar e aí você vai usando a sua fazenda conforme a sua necessidade tá a máquina também ó vou comprar aqui até uma máquina que já juntei moedas que é o fazedor de velas que ele também tem algumas velas também que demoram muito e também rende bom dinheiro né na banca então vou colocar aqui o fazedor de velas a próxima a máquina que tá liberada é a floricultura eu não uso muito então não vou dar foco muito nela tá aí tem a máquina de doce aí que eu tava falando pra vocês é o nível 51 que vai liberar então já vou juntar moedas pra comprar ela porque ela tem o gomo chocolate que demora muito então vai me ajudar muito a fazer aí os doces tá então essa foi a dica de hoje se você gostou deixa seu like compartilha com os outros fazendeiros pra ajudar todo mundo e ajudar aqui o canal se inscreva ative o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal encontro vocês no próximo vídeo tchau tchau tchau